Oi gente, tudo bem? Vim aqui fazer uma atualização de como tá a minha flor de maio e como vocês podem ver, elas cresceram pra caramba, olha isso. Olha como elas estão depois do replante. Eu não fiz as contas de quanto tempo faz que eu replantei, eu falei que voltaria depois de um mês, mas acabei deixando passar um pouquinho. Hoje é dia 18 de maio e eu vou colocar aí na tela quanto tempo faz que eu fiz o replante dela. E olha, elas estão todas ótimas. Aqui lembra que eu tinha colocado uma mudinha de calanchói, de calanque? Olha como ela tá linda. Aqui nasceu essa mudinha de Major Gomes, ó, é uma panque comestível. E aqui, ó, aquela orquídea ainda tá aqui, tá vendo? Aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo. Aqui, tá vendo? Temos uma orquídea aqui. E aqui também tem uma calanque, olha como tá linda. E esse vaso aqui é o que mais tá feinho, gente. Ele demorou muito pra pegar, demorou muito pra poder se desenvolver. E o que que tava acontecendo? Eu resolvi tirar da terra depois de quase um mês. Eu vi que ele não ia, não ia. Eu falei, vou tirar da terra pra ver. E o que que tava acontecendo? Tinha um bichinho comendo a raiz dele. Por isso que ele não tava indo. Aí eu tirei e replantei novamente. Agora que ele tá começando, ó, a ficar bonito. Aqui tem uns galhos que ainda estão feinhos. Mas a grande maioria já tá bonitinha, tá vendo? E mês de maio é o mês de floração dessa planta. A minha ainda não está com botões. Ela tá com bastante brotação. Ó, todas as folhinhas aqui são brotação nova, tá vendo? Tem bastante brotação. Mas aqui, gente, eu acredito que ela vai florer esse ano. Mas lá pro mês de julho, agosto. As da minha avó, essas daqui, algumas são mudas que a minha avó tem. A dela flore nessa época. Julho, agosto. Não flore em maio, tá? Então, acredito que se for florir, né? Acredito que vai florir aqui. Ela vai florir nessa época. Então é isso, gente, ó. Estão super bonitas. Crescendo bastante. E eu vou deixar aí um antes e depois pra vocês compararem. Mas quem quiser ver o vídeo de quando eu fiz o replante pra ver como que elas estavam certinhas, tem aí no canal, tá? É isso, gente. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!